Jovem e tão diferente, com 13 anos, 15 anos a frente Brotei escrelando no rap e repente Clap, boom, bap ou qualquer vertente Minha mente é uma pistola carregada e preparada Nove balas no pente Se eu te acerto, melhor ficar esperto Porque tu não é nem um 50 cent Samurai vs. Luke Samurai começa, família O bagulho vai pegar fogo Joga a mão pra cima na humildade mesmo E aí? Cês tão suave? Então chega comigo assim, ó Satisfação, satisfação, satisfação Esse é o Luke, não é o Jaya Vai perder pro Samurai, logo depois vai tomar vaia E o bagulho é muito sério, menor, espero que saia Depois eu pego a filha da Cláudia Raia Cê tá ligado, mano? Você não vai pra praia Pra você pegar o Samurai, você ensaia Cê não vai me ganhar quando eu tô fazendo esse flow Que nem jogador fraco não pega quando não faz o gol Entende essa parada? No flow que eu vou levando Só aquecimento no primeiro round vou gesticulando Pode tentar até meu mano No segundo eu vou voltar te respondendo E sempre eu tô esculachando É que é desse jeito, no flow perfeito Pristale o moleque, o Samurai sem preconceito Vai desse jeito, aqui no sapatinho É melhor até respeitar porque eu já tô afiadinho E aí, fala comigo Quem der não tivesse afiado ainda, mano E aí? Gira a calma pro alto Pro, 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 pro Cê falou que é jogador, só que cê é muito fraco Por isso mano, no verso eu chego e me destaco Você é jogador, só que cê atropelou o beat Correndo pra caralho, eu te chamo de Bruno Henrique Então, mande com uma calma Por isso que eu te provo, na verdade, que você é horroroso Cê corre, igual o Bruno Henrique, é jogador Só que você se foda, eu sou mais habitoso Veja como é que eu faço, aqui na improvisada Você falou, né mano, que eu te falo uma parada Você falou que é saia, eu te falo uma parada Só que eu sou da Bahia, mano, isso é essa rodada Sacou? Você não entendeu Por isso que eu te falo, no freestyle, manda aqui, é sem besteira Você é jogador, você é carioca Se foda, eu te derrubo bem, o golpe foi de capoeira E aí quebrada, escolha um e faça muito barulho, certo? Por ordem de rima, barulho pra Samurai Luke 1 a 0, Luke, terminou com essa mura que mostrou Só que você vai morrer, porque o beat é o bum-bap E eu te falo, mano, que você é o moleque Você é aquele MC que só rima em trap Você é o big brother, BBB é bom-bum-bap Sacou? Você não entendeu Por isso que eu te falo, na verdade, você veio de corta-vento Sacou? Você é o Samurai, sou mal com X Você é corta-vento e eu sou corta-argumento Sacou? Você não entendeu Por isso que eu te provo, na verdade, na batalha você faia Chegou? Viu meu vulgo-look E mandou um clichê que geral esperava falando do Jaya Você não entendeu Aqui no improvisado Eu vou citar o Jaya pra ganhar grito porque é hypado Você não entendeu, meu mano, aqui você não consome Tente ganhar fazendo como você fez com o seu nome Você não entendeu, vai ser ilusório Quem ganha, ganha no nome dos outros, ele é escritório Eu sou igual o Bruno Henrique, fode pá Corro mesmo, Samurai, sou o Bruno Henrique Eu tô em outro patamar Entende essa parada, logo aqui, meu mano É sempre na resposta que eu vou te esculachando Tá ligado, mano, essa resposta Eu sou BBB, cê é grande mal, cê é BBB que é bobo e bosta O bagulho é sério, vai parada Tá ligado, mano, é só na rima improvisada Cê não corta vento, nem corta talento Cê não corta nada, mano, aqui a brisa Cê não corta nada, cê só tá rodando Puta que pariu, tá ligado, eu vou Nesse foco do Brasil, mano Você não veste essa camisa A única coisa que cê corta é minha brisa Com essas suas rimas tilt Vamos lá, vamos lá, vamos lá, família com vocês Barulho para as imagens Luke Samurai Luke, próxima fase certa Palmas pro Samurai aí, quebrada Satisfação, família Quero ver, quero ver Hoje eu vim pra matar louco Eu me sinto bem, se quer rima Tento tipo M, nem matando papadoc O que cês querem ver MC não fica em choque Eles falam, eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip-hop Muita gente Gama com os amigos Faça o que a gente Tchau Tchau